Música Começou hoje na cidade de Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, a cúpula de líderes da Europa e da Ásia. O encontro, que está em sua 11ª edição, foi criado oficialmente em 1996 e teve sua primeira reunião em Bangkok, na Tailândia. Impulsionada pela União Europeia e pela Associação de Nações do Sudeste Asiático, a cúpula também conta com a participação de outros 14 países. Como China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Mongólia, Paquistão, Austrália e Rússia. O começo do encontro esteve marcado pela notícia do atentado em Nice. Antes de começar a reunião, os líderes fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas. O objetivo do encontro deste ano será discutir os resultados e o futuro deste fórum, que acontece a cada dois anos. A cúpula termina neste sábado com a assinatura de um documento conjunto, com as conclusões do evento.